O incentivo à educação e a pesquisa podem trazer resultados surpreendentes. A partir de imagens da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, estudantes de uma escola pública de Mosqueiro identificaram um possível asteroide. O abraço coletivo festeja a vitória da educação. Nesta escola pública estadual na ilha de Mosqueiro, em Belém, o professor Hélio estimula os alunos do ensino médio a construir foguetes, encarar Olimpíadas Científicas e, por que não, identificar um possível novo asteroide no espaço? Ele convocou seis estudantes para participar de uma missão da NASA em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A princípio, todos eles tomaram um susto, um choque, porque é uma competição a nível internacional. Desafio aceito, os alunos receberam treinamento e se transformaram em caçadores de asteroides. Depois das aulas, a turma se reunia aqui, no laboratório da escola, e, ó, perdia a noção do tempo. Os estudantes tinham três semanas para dar conta da tarefa. Levaram tudo muito a sério e se surpreenderam com o resultado. O grupo analisou imagens fornecidas pela NASA e captadas por um telescópio da Universidade do Havaí, nos Estados Unidos. E a gente não podia deixar passar nada. Cada detalhe de olho na tela e muita paciência. Até que um dia, o Vitor ouviu o Luiz dizer que viu algo diferente. Ele falou assim, olha, eu vi um, tipo um vulto assim. Aí eu falei assim, mano, marca, porque pode ser um asteroide. O que o Luiz identificou recebeu o nome provisório de Luiz 0005 e já está sendo analisado por astrônomos da Agência Espacial Americana. Foi uma experiência única, sim, e que vou levar para o resto da vida. Ele continuou assim, estudioso e dando muito orgulho, né, para a família. Os jovens não imaginavam que seriam capazes de cumprir a missão. Mas o professor sempre acreditou na turma. Agora, todos estão confiantes e empolgados com a possibilidade de conhecer a NASA e cheios de planos. Agora em agosto temos mais uma edição. Quem sabe possa encontrar mais algum, né? E com tudo isso, seja um grande passo para seguir na carreira de astronomia. Mesmo com todas as mazelas, a gente consegue fazer uma educação de qualidade. Para isso é necessário empenho, dedicação e a gente vai fazendo o que pode, nas nossas condições. E eu tenho certeza que a escola pública tem muita força, tem muito poder de transformação. E esses alunos são a nossa prova viva.